Desde seu anúncio, o filme que falaremos hoje foi cercado de polêmicas e muitas discussões pela internet. E hoje, finalmente, vamos comentá-lo. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre A Pequena Sereia. A jovem sereia Ariel, filha do rei Tritão, tem um fascínio pela superfície e aqueles que vivem por lá. Ela coleciona objetos dos homens e vive explorando. A questão é que em determinada noite, ela se apaixona pelo príncipe Eric. O que lhe faz tomar uma atitude desesperada, firmando um acordo com uma bruxa. O longa, lançado agora em 2023, conta com direção de Rob Marshall. E é uma nova versão, uma adaptação live action de uma clássica animação da Disney. E olha que o estúdio está há bastante tempo surfando na onda dessas novas versões. Teve Abelé a Fera, Mogli, Adame o Vagabundo, Dumbo, Mulan, Cruella, Malévola, entre vários e vários outros. Mas esse aqui da Pequena Sereia acabou por se destacar por conta das discussões que ele foi gerando. Inclusive, eu comentei isso na abertura. Foram muitas polêmicas. Principalmente envolvendo a nossa protagonista. A Ariel, na animação clássica da Disney, é uma sereia branca. E aqui, nessa versão live action, ela é interpretada por uma garota negra. E aí vocês já sabem como a internet funciona. Destruiu minha infância. Não existe sereia negra como se existisse sereia. E vários desses discursinhos extremamente idiotas. E é até por conta disso, por conta dessa narrativa que foi se criando, que eu vou iniciar essa crítica elogiando a nossa protagonista. Afinal, na minha visão, ela é o ponto forte. Hailey Bailey, além de entregar incrivelmente nas músicas, me arrepiou em vários momentos. É uma excelente atriz que consegue transpassar muitas das camadas da Ariel. Essa jovem ousada, corajosa, rebelde. Ela enfrenta o pai, ela contesta, ela vai para a aventura, ela vai para o perigo e resolve as coisas. Resolve as situações complicadas em que muitas vezes se coloca. Mas quando ela tira essa armadura de rigidez, ela se revela uma jovem apaixonada, encantada, deslumbrada com aquilo que ela tanto almeja. Ela é delicada, ela é doce também. E seguindo nessa parte das atuações, outra que vale destaque é de Melissa McCarthy como Úrsula. E devo dizer, eu tinha muito medo de como isso ia ser retratado aqui. Afinal, a Úrsula na animação é uma vilã extremamente exagerada. Ela é baseada, inclusive, em uma drag queen, em uma performer, a Divine, que é incrível. E aqui no live action, Melissa McCarthy traz toda essa teatralidade e esse exagero. Ao mesmo tempo que ela tenta, de certa forma, nivelar um pouco com os demais nomes do elenco. Ela chama a atenção, ela é exuberante, inclusive visualmente está muito bem feita. Mas ela tenta dar uma moderada ali. Pelo menos eu sinto isso. E talvez esse seja um fator que faça algumas pessoas se afastarem dessa versão da Úrsula. Temos também Javier Bardem como rei tritão. Esse pai da Ariel que é protetor. E pra isso, muitas vezes, ele é rude, ele é duro, ele é grosseiro. Mas ainda assim, você sente que existe um carinho pela filha. Aqui, inclusive, ele ganha um pouco mais de tempo de tela. E a relação dele com a própria Úrsula também é mais bem explorada. Ainda que fique em uma certa superficialidade de citações de tipo Ah, minha irmã, meu irmão, no passado algo aconteceu. Ele nunca vai fundo. Mas aquilo tá pairando pelos personagens. Jonah Howard King, que interpreta o Príncipe Eric, é mais apagadinho. Ele é um água com açúcar ali, é um garoto meio insosso. Mas que acaba funcionando. O filme até tenta dar mais tempo de tela pra ele, desenvolver um pouco mais ele. Trazendo algumas camadas que se relacionam com a história da Ariel. Que eu acho interessante. Ele até ganha uma música própria. Uma pena que o ator não é tão bom assim. E aí, pra finalizar essa discussão das interpretações. Eu preciso falar da dublagem de dois personagens em específico. O Sebastião e o Linguado. E cara, nesse quesito da voz, funciona. Casa muito bem. O Sebastião, inclusive, é o personagem mais engraçado do filme. Ele traz muitas das tiradas cômicas. Enquanto o Linguado tá lá como uma ferramenta pra resolver determinadas coisas em determinados momentos chaves. Mas em aspectos visuais, é inegável que é estranho. Principalmente num primeiro momento, essa visão mais realista deles. O Linguado é um peixe genérico. O Sebastião é um caranguejo, um siri, sei lá o que. Muito genérico também. Falta expressão, falta movimento. Falta ter um gingado ali, por exemplo, nas sequências musicais. E aí é uma escolha criativa do filme. Inclusive, eu acho que existem vários erros pontuais nessa escolha de conceito. Porque é um filme que opta por esse caminho do realismo. Ele tenta trazer e aproximar tudo ali de algo mais pé no chão, mais real. Então ele não parte pra esse lado cartoon e totalmente estilizado. O que funciona em vários aspectos, mas em outros não. É natural e foi uma escolha feita aqui. Eu não compro totalmente e nos primeiros 30, 40 minutos do filme, muitas vezes eu fiquei incomodado. Porque você trazer pra esse realismo, também de certo modo, eleva o nível de exigência pros efeitos visuais, pros CGI, pros fundos verdes. E nisso o filme dá umas deslizadas ali com bonecões digitais. Eu não curto tanto a movimentação de cabelo embaixo d'água. Ainda mais que a gente recentemente viu o Avatar, que é um esculacho. E até o próprio Aquaman de 2018 fazem um trabalho melhor com isso. Mas não é algo que prejudique o filme. É algo que você vai se acostumando com o tempo. No começo gera mais estranhamento. No final você já tá mais aberto. Inclusive, em termos de estrutura, como já é conhecida da história da Ariel, a gente tem uma parte ali na superfície. Que é a sequência, o momento do filme, que eu mais curto. Ali eu consegui ver muito mais das interpretações. Principalmente por a nossa protagonista não estar conseguindo falar naquele momento. A gente vê as nuances de olhar. A química dela com o Eric bate bastante. Eu acho que ali é o ponto alto de como o filme tá se desenvolvendo. Mas no final a gente volta pra aquele CGI. A gente volta pra aquele mundo fantástico. E tem um terceiro ato grandioso. Tão quanto a animação. Nisso ele faz jus. Sobre as músicas, eu não tenho muito o que aprofundar. São aquelas músicas que mexem com o nosso coração. Eu, em particular, tenho um carinho ainda mais com as versões dubladas. Inclusive, eu pretendo ver esse filme novamente pra assistir dublado. E relembrar essas músicas que marcaram a minha infância. Mas aqui no filme, no idioma original, funciona muito bem. Inclusive, a gente tem algumas outras músicas. Alguns acréscimos a esse repertório, a essa trilha. A duração é um tanto quanto excessiva. Mas eu não sinto um problema de ritmo. Eu acho que ele flui bem. Ele funciona bem. Ele tem uma dinâmica bem interessante sendo construída ali. E pra agora, de fato, finalizar, eu digo pra você. É um filme legal, divertido. Vai te entreter. Vai te levar a uma nostalgia, digamos assim. Se você cresceu com o filme da Pequena Sereia. Se você curte essa animação. E é claro, aquela galerinha da alacação, do mimimi, não vai curtir. E tá tudo bem. Esse filme não vai estragar a infância de ninguém. Não gostou dele? Vai assistir o antigo. Vai assistir o original. Ele tá lá. Ele não foi destruído. Ele tá disponível na Disney Plus. Pra você assistir quantas vezes você quiser. Você não é obrigado a pagar o ingresso pra ver essa nova versão. E se você quiser pagar, pague. Mas não vá de má vontade. Vá de peito aberto. Não vá pensando que você tá ali pra ver a animação original. Não, você tá ali pra ver a mesma história contada de outra forma. Por outras pessoas. E tá tudo bem. Com esse gancho, eu peço pra você comentar aqui embaixo quais as suas expectativas pra esse filme. Ou se já assistiu o que você achou dele. Quero muito ler esses comentários. E eu vou estar respondendo geral. Vamos bater esse papo. Vai ser show. Aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal. Ativando o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Isso me ajuda muito mesmo. Compartilha com aquele seu grupo de amigos. E é isso. Valeu, falou e fui! E até a próxima. Obrigado.